Iniciar esse jogo. Mano, vocês pediram. Então vamo lá. Mano, eu mito muito gato. Eita, tá alto pra desgranha, mano. Um dia, chuvoso, vi um gatinho triste, chateado. Ali. Que lugar bonito. Levantou. Olha, mano. Aqui é a gatopia. Eita, o gatinho levantou. Espichou pra cima, tá. Beleza. Aqui o gatinho dá um zoom, ó. Ó. Dá uma olhada, ó. O que tá acontecendo ali? Onde é que estou? Será que estou em Alagoinha? Aqui, aqui. Olha lá, tô brincando, tô brincando. Ah, que fofinho. Tá, vou brincar com ele. Ó lá, ó lá, ó lá. Uh! Eita, ah, fofinho. Ah, mano, muito fofinho, velho. Ó lá, ó lá, ó lá. Eita, eita. Olha só, gatinho bonito. Tá, que eu tenho que... Ah, bonita, can't fly. Beleza, pra onde que eu tenho que ir? Mano, eu não sei pular, velho. Ah, pra nanar. Tem nanar lá. Ah, mimi. Beleza. Vai ser um novo dia. Olha lá, mano. Que bonitinho. Chininho, chininho. Ah, a babuleta. Mexeu as orelhas. Que bonitinho, velho. Bonitinho demais. Olha lá. Um lugar bonito, iluminado. Na verdade, não é muito iluminado, não. Eita, os gatos zarpos, zarpofone, bora. Dentro dos muros. Beleza. Mano, os gatinhos estão vivendo. Estão vivendo, boizão. Olha lá, olha lá. Ela pulou. Mano, o gato tem uma habilidade pra pular e acertar o lugar. Mas acho que se eu fosse um gato, mano, eu ia ser muito ruim das miras, fi. Ia mirar no local pra pular e... Beleza. Mano, que lugar bonito, velho. E aí, gatinho. Deixa eu recrutar você aqui. Bebi uma aguinha de boas. Água de chuva. Lá, matando a sede do gatinho. O nome desse daqui vai ser Douradinho. Esse é o Douradinho. Esse daqui é o Banguela. Bota aqui, deixa eu dar nome. Você é o Mancha. Porque você tem duas manchas na cabeça. E cadê o outro? Bota aqui, deixa eu te dar o nome. Você é o Branquinho. Branquinho, Mancha, Banguela e Douradinho. Esse é o nome dos gatinhos. A chance de eu cair daqui? Acho que não, né? Mano, Banguela passou todo mundo, velho. Uma aventura gatística. Olha lá, ó. Gatinho Neymar, ó. Gatinho Neymar, ó. Só no Dibre. Só no Dibre do gato, ó. Só no Dibre do gato, ó. Ó, Dibrou. Dibrou, passou um. Ó, levei um no Rollash. Ó, levei um no Rollash. Levei dois, levei dois. Crem em Deus, pai. Quase caiu, velho! Pisa fofo, gatinho. Ai, não. Vai sobrar pra mim, mano. Não, não pula, não. Não, Douradinho. Não, Douradinho. Fica. Douradinho. Não. Não, Douradinho. Não, Douradinho, mano. Não, Douradinho. Ajuda, time. Branquinho, ajuda. Ai, não, Douradinho. O Douradinho, cuidado. O Douradinho. Douradinho. Perdeu muito o soldado. Na verdade, eu sou esse soldado, porque eu sou o Douradinho. Mas não, eu não vou desistir. Porque o Douradinho aqui é brabo. PDS, o Douradinho aqui é brabo. Calma, Douradinho. Vamos, 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 vamos. O Douradinho tá... Tá ponto e vírgula. Ai, desmaiou, não. Não. Às vezes no silêncio da noite, o Douradinho capotou o Corsa. Ele vai virar um uno com escada. Do nado. Ele vai andar na velocidade gatística. Robôs? Por que o gato caiu deitado? Ele tinha que cair de pé? Hã? Vai, vai. Aqui, ó. Não se lambe, não. Não é hora, não é hora. Bebe uma água aí. Bebe uma água aí. Ô, Pelago, vamos olhar a patinha. Só não pode pegar um Alexospirose. Passeiro, onde é que eu tô me enfiando, véi? Ai, ai, ai. E aí, parceiro, volta aqui. São ratos? Ratos? Olha lá, olha lá, olha lá. Pula. Ai. Ah. Tô te filmando. Sorria, nosso amor. Tá gravando. Mano, desde pequeno já famoso. Acondicionado, é acondicionado. Mano, eu olhei aqui, ó. Eu falei, mano, é uma pessoa deitada ali. Tem alguém deitado. Mas não. Mano, eu vi alguma coisa pra eu interagir aqui. Mano, vai, vai pula. Ah, não. Pula lá, gatinho. Não te manja muito do pulo, não. Human personnel only. Não tô te entendendo. Eita, nós. Help. Help. Ó, me ajudando, me ajudando. Pula lá, boa. Aí, ó. Gato muito habilidoso. Follow me. Gatitos. E aí, galera? Cheguei, hein? Peguei aqui o Bardim, viu? Com licença aí, ó. E eu nem sabia que tinha que fazer isso, viu? Juro pra vocês. Juro pra vocês. Muito habilidoso. É coisa de gato, né? Tu precisa como um gato. Derrubar, né? Tem que derrubar, senão eu sou um gato. Follow me. Passado. Gato só... Esse gato só tá fazendo merda, mano. Ah, eu vou me cortar, velho. Ih, cadê os vidros que tinha ali? Ó, tô deixando pegadinhas, ó. Ó, 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 ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó aqui. Ó lá. Mano, é muito de gato isso. É muito de gato. Ui, é lugar iluminado. Ihuuu! Ai, meu pai! Pega, 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 pega. Como que eles entraram aqui? E aí, galera, galera! Que que é isso? Ha! Levei! Levei o Rollash! Levei o Rollash! Mano, eu tô pensando muito como gato, velho. Tô me sentindo um gato. Achei, achei tu, achei tu. Achei, achei. Uiu! Mano, quem tem gato, deve tá muito feliz com esse jogo, velho. Ele não tá gostando, não. Corre, corre! Tô no pé! Ui, ui! Não, 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 não Não rola, acho que não rola. Mano! Mano, tô chutando com o jogo do gato, velho. Gato, você escala os bagulhos, mano. Mano, vai, vai, agora vai, agora vai. Ó, 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 ó. Ó, galera, é muito longe esse bagulho aqui. Viu? Ó, 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 ó. Ó. Vai, 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 vai Sai, 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 sai... Sai, 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 sai... AAAAAA! Tô fazendo puta, mano. Mano, 25 minutos de gameplay e eu já tô chutando com o gato, velho. Ó, vamos zigue-zague, vamos zigue-zague, ó. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bravecto neles! Aí, Bravecto, paga nós aí, publicidade, galera! Se o seu gato, se o seu cachorro tem pulga, Bravecto neles! Uhul! Ó, ó, ó! Esse daqui é o Bravecto fugindo! Aí, galera, marca o Bravecto aqui, ó! Mano, é muito ruim porque começa desde o começo, mano! Passei! 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 Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Mano, o gato é do parkour, velho! Não, sobe, sobe, sobe! Boa! E o gato é inteligente ainda, velho! Loucura, cara! Não, gato! Não, gato! Fez merda, fez merda! Mano, pra onde que esse gato tá indo, velho? Opa! Opa, boizão! Aqui, ó! Mano, é o melhor gato do mundo do parkour, velho! Tem como não... Quase! Vé, então, tamo chegando, tamo chegando! Tamo chegando! Não sei aonde! Mano, de tanto que ele subiu, ele já tava lá em cima junto com os parceiros dele, já! Aqui, gato, ó! Traje aqui, ó! Tá vendo, tá vendo? O gato inteligente, fi! Apartamento! E aí, galera! Cheguei, mano! Aqui, ó! Ó, ó! Ó, só relaxando! Só relaxando! Boizinho!